Estão tirando alguns ícones dos programas, o anão sumiu da TV, a bunda sumiu da TV, balança, progresso ou... Fala-se muito de inclusividade, inclusão, né? Mas é isso que eu fico pensando, porque você fala assim, realmente o anão era explorado, era explorado, o anão era humilhado, mas a minha pergunta é o seguinte, será que não tinham anões que gostavam disso e viviam disso? E hoje passam dificuldade, ele falava, eu preferia ser humilhado com o dinheiro no bolso. Os anão, tudo por aí reclamando, esse é politicamente correto. Você está capando com a minha carreira? Eu fiz a vida inteira papel de anão, é o único papel que eu consigo fazer. Em plena pandemia ele está desempregado. Daqui a pouco vão contratar atores de estatura normal para fazer papel de anão, só para humilhar o anão. Ficar de joelhinho. É isso, cara. Como o Didi fazia o Ananias. Nossa, é verdade. Isso é uma coisa que seria muito mal vista hoje, o Didi fazendo papel de anão não sendo anão. Nossa, mas aí você precisa... Então, mas você entra no paradoxo do anão. Você não tem mais o anão e você não pode ter um ator fazendo anão. É. E quando, por exemplo, o anão, ele faz um papel que não é de anão, até hoje, por mais preconceito que isso seja, o pessoal estranha. Estou vendo o Game of Thrones. Do nada, o anão levanta uma espada e eu falo, anão, você não deveria estar aí. Eu penso, no fundo, preconceito? É, admito. Mas eu falo, não, não, tira o anão. Bota uma pessoa que não é de anão. Eu concordo plenamente com você. A gente tem que colocar mais anão. Tipo assim... Anões advogados. Isso. É, anões prefeitos. Bons exemplos de anões. E anões picaretas também. Isso. Para não parecer só que o anão... Isso. Ele é bonzinho. Porque quando a gente quer salvar, a gente mostra só o bom e aí pode virar para o lado contrário. A gente achar que todo anão é uma pessoa maravilhosa. É impossível que não tenha os anões filha da puta por aí. Impossível. Sim, né? Tem. Deve ser ser euquilo, o anão. Com certeza. Como se eu... Pessoas mais. Pessoas ficam achando que às vezes o mais frágil... O que não é o caso do anão. O anão é muito forte, inclusive, porque é muito concentrado em pouco osso. Mas o... Não. Mas, por exemplo... Por dia eu estava no elevador. Tinha um velhinho. Um velhinho mais assim. O velhinho, brother, estava morrendo. Eu peidasse perto do velho, o velho morria. O negócio assim, o velho estava indo já. E estou eu no elevador com o velho. Mas o velhinho, assim, que não tenha... Aquele velho que você olha e você fala, puta, mas é um vovôzinho. Que vontade de ter esse vovôzinho. Eu queria que ele fosse meu avô. Aí estava ele todo frágil. Daqui a pouco entra no elevador um jovem gay e tal. E lá, e aí fala no telefone, sabe, do jeito dele. A vida continua, desce do elevador. Quando o jovem sai, o velho vira para mim e fala, esse desviado. Me deu vontade de dar uma surra no velho. O velho que era uma figura fofa, é um pai tendo um pau no cu. Tem um velho feio da puta. Velhos também podem ser ruins, cara. Velho também pode ser feio da puta, está certo. É isso. Ninguém espirrou no elevador. Ninguém. Não tem porquê. Entendeu? Ele só ouviu o cara falando. O velho é preconceituoso. Entendeu? Está certo, está certo. Tem cadeirante pau no cu. Tem todo. Vamos tirar o estigma de que se você é anão, se você é velho, se você tem qualquer tipo de deficiência, você não pode ser pau no cu. Exato. E são sacanas também. Porque eu vou te contar uma história que... Isso é história. Não é história, não. A inclusão passa por aí, né? Claro que passa. Você pode fazer piada com todo mundo. E entre eles a galera se sacaneia. Obviamente tem cadeirantes maravilhosos, tem cadeirantes pau no cu. Como qualquer ser humano. Estou falando lá no meu show, eu fazia show em Curitiba. E aí uma vez entrou assim, dez cadeirantes no meu show. Uma gangue entrou. E aí no final do show eu fazia umas piadas lá de cadeirantes e os caras riam, riam, riam. Todo mundo ficava constrangido ao redor. Eles não. E os caras caçando. Eles se sentiam representados. Aí um deles chegou e falou, Rafinha, eu vou ficar aqui para o próximo show. Aí quando você fizer a piada do cadeirante, pô, fala meu nome que a galera vai vir. E aí, pô, é o meu nome, entendeu? E aí estava ele com um grupo e tal. Aí eles tiram um sarro entre si, que tinha um cara que tinha umas perninhas desse tamanho. Isso não é mentira. Desse tamanho, por exemplo, duas canetinhas, duas rabanetinhas. Tinha duas rabanetinhas. E aí os caras chamavam... Ele, o apelido dele era mentira porque tem perna curta. Eu achei... Eu achei sacanagem. Mas é verdade. Eles ficam... É o contrário, né? Normalmente eu acho que o cara fica puto com quem está com vergonha e constrangido na presença dele. Sim. Ele quer que a pessoa esteja relaxada e a vontade. É isso. E a vontade você faz piada. Claro. E aí sempre vai ter uma turma que se sente mal pelos outros grupos. Galera que sai em defesa do sentimento alheio. Exatamente. Não acho que a defesa dos direitos e tudo isso é importantíssimo, tá? Sim, sim, sim. E tem realmente piadas que os caras já não aguentam mais. Ninguém é contra o elevador no teatro. Eu entendo perfeitamente. Está tudo certo. Não é isso. Mas, brother... Total, total. Vamos naturalizar um pouco o que virou móia, né? Tchau, tchau.